1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Fala rapaziada, beleza? Bora começar mais um vídeo insano aqui no canal, galera Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo aí no canal Vai lá do lado direito pra quem tá chegando e não é inscrito Se inscreva no canal Vai lá no sininho, ativa, coloca Receber todas as notificações do canal, demorou? Vídeos diário, meio-dia, às 18 horas no canal E live, às 19 horas Ou no YouTube, ou na Twitch TV, demorou? E quem tem Instagram e Twitter, galera, me segue lá E o seguinte, muita gente tá me mandando mensagem no Facebook Galera, eu não respondo ninguém no Facebook Eu só respondo vocês no Twitter e no Instagram, demorou? Então vamos lá, seguinte GTA V, modo história Hoje é o segundo episódio, modo BR Eu coloquei algumas coisas e o seguinte Vai ver na blusa Thug Life Vem cá Chega aí Vocês viram que no vídeo passado A gente começou, eu falei com o modo BR, né galera? Tipo, eu tava meio atrasado Tava numa correria louca aqui O que que acontece? A gente tava com o carro, um Porsche, né? Quem assistiu o primeiro episódio Detalhe O YouTube postou meu vídeo, que hora? Uma hora da manhã, velho Meu vídeo saiu hoje, uma hora da manhã Vai vendo, que sacanagem Olha o carro que a gente vai trabalhar no modo história Pra quem curtiu Coloca a hashtag Opala A gente vai trabalhar com Opalão BR Muito top esse Opala, galerinha Quem curte Opala da minha idade, né mano? A maioria da galera do canal é jovem Mas esse aqui, esse carrão da minha época Eu tô com 40 anos, ó Opalão top, mano Vamos entrar no Opalão Que eu vou pôr ele pra fora A gente já tem uma missão pra fazer, mano Eu vou tá arrumando mais tarde o FOV Pra gente poder aumentar aqui a distância do volante Pra vocês verem como é que vai ficar aqui, ó Vamos parar o carro aqui Olha isso, mano Vai vendo o Opalão Que a gente vai fazer o modo história Quem curtiu já bota a hashtag Ó, ó, ó A Zafira de São Paulo, táxi, hã? E o Opala? Ficou... Como? Como que ficou o Opala? Detalhe, a gente tá começando agora A gente ainda não pode mexer no veículo, tá? Tem que liberar a oficina Pra gente poder tá salvando as rodas Trocar a cor do veículo Vamos lá no Simeon, mano E o Opala tá com Aparaty Aqui vamos Vamos marcar Aqui pertinho do lado Nem precisa Vamos lá no Simeon O Opalão tá com O Opalão tá com O Opalão tá com Top, top, top Making O Opalão tá com Top, top, top Opalão Bora abrir o sinal Vamos lá Fazer um gato aqui Que não pode virar Ou pode? Acho que pode Sinal ele tá liberado A gente vai vir pra cá Vai ver, né? Curtindo o sonzinho dentro do carro, pá O que tá escrito ali? Grande luxo Abriu, vambora Dirige como? Dirige como? Só um sinalzinho, não dá nada, né, mano? Vamos lá, vamos ver o que tá rolando aqui nessa oficina Ó, esse aqui a gente vai aguardar Vamos lá Ficar ligado no combustível, hein? Um chanona esse carro, hein? Abriu? O cara passou, abriu, vambora Ui, aqui não vira, mano Sinal aqui não vira, hein? Vamos ter que fazer um gatinho aqui, ó Oi, tio, deixa eu passar aqui Calma aí, calma aí Obrigado, hein, meu senhor Vamos na cautela, vamos na cautela Aí a tia passou, vamos lá Vamos entrar Olha aqui o palo Ó o motor desse, ó, o palo Vamos entrar aqui, ó Hey, o que é, Simeon? Meu querido garoto, é tão bom ver você É tão bom Tira-me Sim, olha, cara Olha, nós estamos trabalhando juntos por uns alguns meses, certo? O que é por isso Eu estou muito honrado Para anunciar para você Que você É o emprego do mês Ah? De qualquer forma, parabéns Não foi fácil escolher um ganho Sim, eu, Lamar O seu pai, Sachi, com a Twitch Olha, cara, foi uma honra, mano Mas eu tenho que mudar em minha vida Isso parece que tudo que eu faço é que as pessoas me falam o que fazer E eu não faço isso e nada muda Eu vou te dizer o que, meu garoto Você me diz exatamente o que você quer E eu vou very carefully explicar para você Por que isso não pode ser O que? Hoje é repossessar vehicles Que os fãs comprasam At exorbitante interest rates Mas amanhã Seguro Eu nunca tivesse um filho branco Mas se eu tivesse, eu quero que ele seja como você Não, não, never Mas amanhã Fãs comprasam Se inscreva Jame que horas Espeitado Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É um canivete? Vem um darilho aí. Vem um darilho. Vem um darilho. Vem um darilho. Vem um darilho. Estou procurando. Vem um darilho. Vem um darilho. Vem um darilho antes que esses fãs voltem. Tem que ser esse outro. Se isso não fosse. Não é isso que é uma garota. Não há uma garota de caras aqui. Não há garota de caras. Olá amigos. Olá S.A. Você está tentando se acolher aqui. Sim? Você está vendo isso? Ah, cê. Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Eu só ia ter o meu ass doido por uma cã. Não, não é de ser uma garota de caras. Não, não é de ser um garota de caras. Não, não é de ser um garota de caras. Eles devem ter o seu garota de caras. Vem um 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 garota de caras. Respeita, respeita. Vem um garota de caras. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Esses marcos nem sabem o que estamos aqui. Você só brilhou as pessoas. Isso pode ser por isso que eles estão irritados. Vem um garota de caras... E você deve levá-los muito Beef Shosos. Não vai realmente sepersonate! Força o cara de caras para que estas pessoas aparecione as cã. Certa aqui de caras em seu garota dois mil VPNs. OOTHER Costa vai me darя-lo com umarme MiniCool. Vem um lar. Vamos lá! Eu estou errando. Não saiu de seus cavalos. Não me importar. Eu tava Englishman 1 Olha os caras caindo aqui Mano, mais de esses n****s Fica o gás, homie Estou tomando, estou tomando Você ainda está respirando, homie? Nossa, estou muito ferrado Sim, quase não, homie Mano, nós temos que sair daqui daqui Mano, nós só vimos aqui para uma bota E aí o m**** é que está aqui Vamos lá, vamos lá, nós temos o seu pico Vamos lá, vamos lá Mano, isso é maluco Pula, pula, pula Vamos lá, pula, pula Vamos lá, pula, pula Vamos lá, homie, eu quero pagar Pagar não vale a pena quando você está fazendo 25 com um L Nós massacrimos esses m****s M**** M****s estão saindo de nós Pula, pula, pula Vamos lá, pula Vamos lá, pula Vamos lá, pula Vamos lá, pula Ele vai nos matar por todos esses bota E quem é que é esse? Mr. 80's action movie body count, m**** Não estraga a moto Não estraga a moto Não estraga a moto, não precisa da moto Não estraga a moto Não estraga a moto Pula a moto e encontre-me no car wash E aí Ei Ok Ok, peça Pegando o dinheiro Espera ai, espera ai Oh, eu vazou na caminhonete Me largou Vamos, vamos, vamos Vamos em um capacete, vamos em um capacete Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos C**** em um M**** Oh, damn it! Primeiro atleta que estamos fazendo na cidade Combustivo está de boa, dá para ir? Cuidado que estou sem capacete Simeon, Simeon Vou só entregar aqui, olha Olha o que está aí Olha o que está aí Por um tempo, mano Você é psico Você acabou de perder Você acabou de perder Niga, é o sangue do apache Você é feliz que eu não fiz um tomahawk e a scalpe da puta puta Nós não podemos repor o asses de um morto, cara Simeon Niga, e nós não irá Niga, eu vou manter essa puta Para mim, diga Simeon E nós não conseguimos recuperar Você é psico Diga, você é psico Na garagem Vim por aqui, olha Galera, deixa nos comentários Desse vídeo Vamos fazer o seguinte Quem assistiu esse vídeo até o final é foda, tá ligado? Vocês são os bichão para quem está no final Vamos ver quem assistiu o vídeo até no final Eu quero que vocês coloquem um carro que vocês querem que eu faça um modo história com o Franklin Que é esse que eu estou jogando, demorou? Fala para mim em hashtag Coloca o nome do carro Se o carro vencer e a maioria voltar A gente trabalha com esse carro aí, demorou? Vou deixar a camionete aqui, olha O cara acabou de bater o carro aqui, olha Vamos deixar aqui na rua de trás de casa para não dar flagrante, olha Vamos deixar aqui, olha Vamos desligar o farol Bora para casa Então vamos embora, mano Quero ver a explosão de like nesse vídeo Deixa nos comentários qual carro vocês querem que a gente deixe com o Franklin Ou vamos ficar com o Opala mesmo, demorou? Então, estamos juntos Explode o like, é nóis Muito obrigado, valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo